No ano passado, num período desse, hoje houve a colação de grau dos alunos lá do IEMA e está para acontecer uma nova colação de grau. Aquele evento do ano passado reuniu muitas pessoas lá na escola, mas temos essa pandemia. Como é que vai ser esse evento, meu amigo? Infelizmente, por essa questão da pandemia na nossa cidade, no estado do Maranhão, crescimento acentuado novamente e pensando principalmente na segurança dos nossos estudantes e dos seus familiares, por uma necessidade da situação em si, que para a gente, nós do IEMA, não é o ideal, mas é aquilo que é possível, a gente vai ter uma colação de grau virtual. Colação essa amplamente divulgada para os familiares dos nossos estudantes, para os nossos estudantes e queremos dizer aos pais que isso é a forma mais segura no momento de nós realizarmos essa colação de grau. Pedimos aqui, mais uma vez, a compreensão dos estudantes. Nós sabemos que o estudante, quando chega no final do terceiro ano, o que ele deseja, na verdade, é externar toda aquela sua alegria por ter consolidado o ensino médio. Mas, infelizmente, por uma questão pandêmica e pensando nas seguranças dos nossos estudantes, optamos, conversamos com os pais, através de um diálogo significativo, dessa colação de grau que vai se realizar amanhã, às 19 horas. Vai ser virtual, então? Virtual, porque nós entendemos que, nesse momento em que nós estamos obedecendo os protocolos de saúde, a gente entende que é a melhor alternativa, por conta de que o vírus, assim como o nosso secretário falou, através dessa vinda, da chegada dessa vacina, não é, vamos dizer assim, inicialmente assim, tão segura, né? Então, a gente está esperando ver os efeitos dela e, por temer qualquer consequência em relação aos nossos estudantes e os seus familiares, que nós queremos que as coisas aconteçam totalmente de forma segura, nós projetamos para esse ano, a partir do diálogo com eles e com seus familiares, a colação de grau virtual. Muito bem. Gostaria de agradecer também a oportunidade de estar aqui externando as nossas contribuições para a sociedade de Corotá e também falar aqui também de um assunto que tem sido discutido aqui muito pelos nossos estudantes, principalmente os egressos, que é em relação aos diplomas. Os diplomas do IEMA, eles estão em fase de confecção, porque, no caso de Corotá, essa certificação, ela acontece quando a primeira turma de terceiro ano, no caso de 2019, saiu, e aí é feita uma avaliação de toda a estrutura do curso. Então, os primeiros cursos que terão seus diplomas impressos é o de informática, os de zootecnia e de agricultura orgânica estarão em processos também de validação e de confecção. Quero dizer aos nossos alunos que toda e qualquer necessidade documental que vocês tenham, seja de uma declaração, seja de um histórico escolar, podem procurar a nossa instituição, que nós faremos o possível para imprimir esses documentos, anexarmos a eles as declarações necessárias e permitir que vocês possam prosseguir nos estudos com o documento válido e emitido pelo governo do Estado. E, finalizando aqui na fala do nosso secretário aqui, dizer que, num breve espaço de tempo, nós estaremos de mudança para a nossa unidade plena, ali na estrada de Vagem Grande, obra essa que vai impactar significativamente o ensino médio na cidade de Corotá, mas, principalmente, na vida dos nossos estudantes e de suas famílias da cidade de Corotá. Nosso muito obrigado, mais uma vez.